Como enlouquecer a concorrência com o show de atendimento? É isso que a gente vai falar aqui e você encontrará nesse treinamento, nessa palestra. Ele é um treinamento ideal para equipes de vendas, convenções, treinamentos, onde a gente reúne duas coisas muito importantes para a empresa ter resultados. Atendimento a clientes, eu vou passar as maiores tendências, o que as empresas vêm fazendo, cases de sucesso, para que a sua equipe possa encantar realmente o seu cliente e técnicas de vendas, como transformar um bom atendimento em um resultado imediato para a sua empresa. E você sabe, a venda é consequência do bom atendimento. Primeiro nós temos que dar um show de atendimento. Como consequência, a venda será natural e o resultado virá. Então é isso que a gente vai praticar, tá legal? Atendimento e venda sempre recheado com muita motivação é o que você encontrará nessa palestra aqui. Ideal para a equipe toda, para a empresa toda poder participar e assistir. Eu espero que dê tudo certo e a gente possa desenvolver esses temas dentro da sua empresa, na sua realidade. Muito obrigado, boas vendas e sucesso para vocês.